Alô, salva-lô! Canta comigo! Que coisa louca, que tentação, eu nunca vi coisa igual Tão linda e envolvente com seu jeito sensual Canta aí, vai! É o que é seu, vou virar Tá lindo demais! Tá me beijando, tá me beijando, alucinado Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu gingado Até embaixo, desce, desce pra valer Me mostra como desce, eu quero ver Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce a outra na cintura e vai mexendo Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vinheta pro chance, balança Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Volta essa voz e come! Com esse jeito negro que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Mamãe, linda demais! Com esse jeito negro que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce a outra na cintura e vai descendo Desce com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vinheta pro chance, balança Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Tá lindo, né? A outra na cintura e vai descendo Desce com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vinheta pro chance, balança, balança Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo A diversão está me deixando alucinado Menina, eu lhe pego e lhe mostro meu xingado Até embaixo, vê se desce, dá pra ler Me mostra como desce, eu quero ver Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, mexe Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vem aqui pro Chan se balançar Com a mão na cabeça e vai descendo, mexe Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Com esse jeito negro que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Quebra, mano! Vem aqui pro Chan se balançar Lindo demais! A mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai descendo, mexe Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vem aqui pro Chan se balançar Se balançar É o chão do Brasil! Ao vivo é uma delícia! Fiquei maluco só de ver você O seu jeitinho já me fez pirar Eu fico louco e perco os sentidos Faço de tudo pra poder te conquistar Eu fico louco, muito louco, malucão Eu vou abrir os braços pra chamar sua atenção Balança a cabecinha pra dizer que sim Desse jeito eu vou trazer você pra mim Nem que eu tenha de fumar Me solta, me solta, me solta Me solta, me solta Me pega não Me solta, me solta Todo mundo se jogando Me solta, me solta Me solta, me solta Me pega não Fiquei maluco só de ver você O seu jeitinho já me fez pirar Eu fico louco e perco os sentidos Faço de tudo pra poder te conquistar Eu fico louco, muito louco, malucão Eu vou abrir os braços pra chamar sua atenção Balança a cabecinha pra dizer que sim Desse jeito eu vou trazer você pra mim Nem que eu tenha de fumar Faço tudo por você, mãe Faço, faço, faço Me solta, me solta Me solta, me solta Me solta, me solta Me pega não Me solta, me solta Me solta, me solta Se joga, galera Me solta, me solta Me solta, me solta Me solta, me solta Me pega não Me solta, me solta Todo mundo cabrando Aí é covarde Que swing bom Ei, retreta gostosa Bem de cachoeira Essa é covarde Todo mundo quebrando Fiquei maluco só de ver você Seu jeitinho já me fez pirar Eu fico louco e perco os sentidos Faço de tudo pra poder te conquistar Eu fico louco, muito louco, malucão Eu vou abrir os braços pra chamar sua atenção Balança a cabecinha pra dizer que sim Que desse jeito eu vou trazer você pra mim Tudo pra trazer você Solta-me Todo mundo se jogando Me solta, me solta, me solta Oh, me solta, me solta Não me pega não Me solta, me solta, me solta Aqui solta a banque, meu irmão Me pega não Me solta, me solta, me solta Oh, me solta, me solta Que swingueira boa Me solta, me solta Me solta, me solta, me solta Me solta, me solta, me solta, me solta Os braços sem parar Batendo na palma da mão No tum-tum-tum do coração Que é pra gente desvirar Desvirar Girando que nem carrocél Deslize nas ondas do mar Na frente que eu vou atrás Que tá gostoso até demais E o vovó vamos cantar Ai, ai, ai Beleza, be você comigo Ai, ai, ai Beleza, be você bailar Ai, ai, ai Mais uma gracinha Ai, ai, ai Quebra de bandinha Ai, ai, ai E o lambatão Vai começar Dança, 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 lambatão Juntinho, juntinho, juntinho Dança, 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 lambatão Igual a rumba, ianá Dança, 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 lambatão Igual a dança, lindo Dança, 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 lambatão Alô, perrimano Desde Argentina Paraguai, Uruguai, Bolívia É o time Vim para a rumba Com meu amor Vim para a rumba Ai, que calmo Vim para a rumba Vamos lá Pra esquerda e pra direita Quando vai mexer Vamos Vim para o joelho Vai subir e vai crescer Dedinho na boquinha Pra ficar bem sensual Vim para a pintura Todo mundo tá legal Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Quem sabe faz aoê E todo mundo no aoê Só com o braço para cima Quero ver mexer Todo mundo no aoê Aoê, aoê E já dos braços para cima Quero ver mexer Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Vamos subir Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola O chão do Brasil Me convida para a festa Vai ter do rei Pagode bem legal Vai ter a dança Do par de a mão Você vai aprender E vai ser fenomenal É o seguinte O mundo é comércio Por força, meu povo O chão do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca O chão do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca Na festa do passamão Na festa do passamão Na festa do passamão Fala, mas não pega Fala, mas não pega Passa, não me esconde Fala, mas não pega Fala, mas não pega Passa, não me esconde Escorrega aqui no enviado Cadê o gritinho que eu gosto? Pode falar quem quiser Aqui é o chão do Brasil Quebra! Fala, fala Pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei Que tem o samba no pé Pode falar quem quiser Fala, pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei Que tem o samba no pé Esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Cabado, comendo no centro, pandeiro E olhou com você, eu falei O samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Cabado, comendo no centro, pandeiro Olha só, olha só Sambor, mexeu, caiu, levantou Sacode a poeira que o chão já chegou O samba, mexeu, caiu, levantou Sacode a poeira que o chão já chegou Quem foi que disse que homem não quebra Eu vou mostrar pra você Que tem o molejo no corpo É só pra quem sabe fazer Quem foi que disse que homem não tem Quem não sabe se sacode Quem tem o molejo no corpo É só pra quem sabe fazer Fala, fala Pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei Que tem o samba no pé Pode falar quem quiser Pode falar quem quiser Mas fica à vontade Eu sou da Bahia, meu rei Que tem o samba no pé Esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Cabado, comendo no centro, pandeiro E olhou com você O samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Cabado, comendo no centro, pandeiro É agora, é agora, é agora Olha só, olha só, olha só Olha só, o samba, mexeu, caiu, levantou Sacode a poeira que o chão já chegou O samba, mexeu, caiu, levantou Cabado, comendo no centro, pandeiro Que foi que disse? Que homem não quebra Eu vou mostrar pra você Que tem o molejo no corpo É só pra quem sabe fazer E disse que homem não quebra Eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar pra você Vou ter essa viola pra chorar Viola danada Falar, falar, pode falar o que quiser Eu sou da Bahia, meu rei Que tem o samba no pé Pode falar o que quiser Falar, pode falar o que quiser Pode falar, meu rei Eu sou da Bahia, meu rei Fale o que quiser Eu tenho o samba no pé Esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Cabaco, comendo no centro, pandeiro Viola e eu com você Esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Cabado, comendo na mão Olha só, o samba mexeu Caiu, levantou Sacode a poeira que o chão já chegou Eu posso mexer Caiu, levantou Sacode a poeira que o chão já chegou Ai, ai, ai Quem foi que disse? Que homem não quebra Eu vou mostrar pra você Que tem o molejo no corpo É só pra quem sabe fazer Quem disse que homem não quebra Quem foi que disse? Que tem o molejo no corpo É só pra quem sabe fazer Olha quem foi Que disse que homem não quebra Eu vou mostrar pra você Que tem o molejo no corpo É só pra quem sabe fazer Quem disse que homem não quebra Já visei Se não sabem Pra que ver O poderes do corpo Aí, dois, dois, um Que gostou, badebão É o Tchau, torta aí Tá que esse pandeiro Tá acabando o couro Que esse suíque tá pra lá de ouro Tá que esse pandeiro tá acabando o couro Todo mundo com a gente aqui, vamos lá! Pula, pula de lá pra aqui, vamos lá! Pula lá, pula, pula pra aqui pra lá, pula lá, pula, pula de lá pra aqui pra lá. Olha a baiana descendo! A baiana desce, 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 vem! Mexe, 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 mexe! E a baiana? A baiana? Sobe, 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 sobe Todo mundo aqui, ó vai, vai Hula, hula de lá Quebra, quebra daqui Obai, ai, ai, ia É o Txano Apair Hula, hula de lá Quebra, quebra daqui Obai, ai, ai, ai É o Txano Apair Colocê, mano Renatinho Valeu Vamos jogadores, parceiros Daiana Cabral se apaixonou Pelo chingado que é quebrado pela trança Pelo seu corpo bronzeado de balança Fantaseado português entrou no samba E aí, Jamba, já só chamou assim Tchancuru, Kachamba, Paquete, Tchansamba Vou traduzir na cabeça No peitinho Barriguinha Essa índia mata um Eu quero ver a índia mexer Eu quero ver a índia mexer Essa é a tributinha do Brasil Indo pra selva pra fazer o vivo que é mais gostoso Vamos cantar, gente, com muita energia Olha o grito do Tchansã Olha o grito Olha o grito Olha o mundo juntinho Todo mundo segurando o Tchansã Hoje na floresta Vai rolar a festa Hoje na floresta Quem quiser pode chegar A tentação Até Tchansã Até Tchansã Até Tchansã Vamos lá A bicharada fica tudo assanhada É um tal de quebra, 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 cular E nessa onda de Samba E nessa onda de Samba Todo mundo maluquinho Tá gostoso pra danar A galera vai chegar A galera vai chegar A gente vai dar pra Samba Zambi na porta do pé Quem nem joga E Janice que me saci Tá Zambi no cipó E o Lio que fez Virou canguru Parece de malaria Quando quer falar Pegando o pessoal A gente vai dar pra Samba Pula, pula, pula Pula, pula, pula Segurando O sapato empatinho Segurando Ou pegar no cipó Segurando A cobra vê o nó Segurando Só quem sabe faz aí Uou, 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 uou Olha o grito do Tazã Uou, 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 uou Olha o gritinho Uou, 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 uou Todo mundo gritinho Todo mundo segurando 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 Aí gente Estou à procura Da minha cinderela Uou, 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 uou Só pensando nela Gata cinderela Nunca viu mais dela A primeira vista Eu me apaixonei Só tenho de lembrança O sapatinho Trinta-seio Que festinho lindo Só tenho de lembrança O sapatinho Trinta-seio Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Ouça, longuinho Se eu achar essa menina Eu vou dar três pulinhos Só posso apelar pra você, meu pai Se eu achar essa menina Eu vou dar três pulinhos Que felicidade Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Estou desesperado Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Só posso apelar pra você Princesinha, venha pro meio do salão Experimente esse sapatinho Se der certinho, te dou meu coração E muito mais Princesinha, venha pro meio do salão Experimente esse sapatinho Se der certinho, te dou meu coração Só o que você quiser Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Só o que você quiser Ah, meu Maria Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Com tanto pézinho Eu estou totalmente perdido Que nem agulha de palheiro Mas eu sou insistente Só posso apelar pra você Princesinha, venha pro meio do salão Experimente esse sapatinho Se der certinho, te dou meu coração Que bem triste, mãe Princesinha, venha pro meio do salão Experimente esse sapatinho Se der certinho, te dou meu coração É todo o seu Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Mostra pra mim, mãe Vá, vá, vá Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Ô mãe, ô mãe Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Que lindo Quero saber qual de vocês que perdeu esse sapatinho Eu acho que eu achei Ou não Olha o tia que já chegou Levantando o seu astral O balanço dessa galera É tudo que é legal O balanço que já chegou Levantando o seu astral Levantou as fraldas a galera É vá, 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 vá Alô, loirinha, ô loirinha Você pode me deixar Mourinha, mourinha, mexe, mãe Põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Põe, põe, põe Põe, põe Eu disse põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Corfinho para frente Bundinha para trás Da dança do lupõe E a galera pede mais Põe, põe para frente Bundinha para trás Da dança do lupõe Põe, põe, põe Todo mundo pedindo, vá Alô, loirinha, alô, loirinha Você pode me deixar Mourinha, mourinha, quebra Põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer 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 E pra você que foi o A Mourinha pra cima Pra você que foi o E E pra você que foi o I Não se ama não Pra você que foi o O Sabe, põe, põe E pra você que foi o Cadê o pedido da galera Simão E pra você que foi o Vai Joga a bolsinha pra cima Bote na palma da mão 3, 2, 1 Simão Pega no compasso No passo dessa menina Sei que é seu nome Eu sei que é sua sina Cheguei lá na Bahia Do seu corpo quebra Mas que tudo bonito Só sei que vou ligar Ei, tchan Aí Pensa linda, gente Ei, tchan Todo mundo descansa Ei, tchan Alô, tchan Ei, tchan Alô, tchan Ei, tchan Alô, tchan Ei, tchan Alô, tchan Manda o Renatinho Arrependo, faz Esqueva a fuma do bicho Da cara preta Pra poder me ajudar Pra poder me ajudar Em um concurso que tinha roda de sermone Eu tinha que ficar Eu tinha que chutar E a baiana, americana, italiana A gente vive em todo lugar Volta, se imagina Mas a cantinha é insolida A tchan 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 Assim Assim E tchan A morre ali, gente E tchan A morre ali Vai Todo mundo pamboleando Vai, vai, vai Vem na pegada Do bambu, do bambu Bambu, do bambu Do bambu, do bambule Vem na pegada Do bambu, do bambu Bambu, do bambule Porra lá Vem na pegada Quebra tudo, quebra tudo Você pode sambar com o bambolê Delica pra você atender Suba no pé, que gostoso Olha a menina que quebra É beleza pura A menina que quebra É beleza, é belíssima Roda no dedinho Cai no pescozinho Passa no rio Cai na cinturinha Dá uma rodadinha Uma quebradinha Nesta caseirinha Minha pitulinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remece e desliza E não deixa parar, não para não Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remece e desliza Segura esse bambolê Vem, vem, vem comigo, mata Vem na pegada do bambu Do bambu, do bambu, do bambu Do bambolê Vem na pegada do bambu Do bambu, do bambu, do bambu Do bambolê Vem na pegada do bambu Do bambu, do bambu, do bambolê Vem na pegada do bambu Do bambu, do bambu, do bambolê Som do mundo se preparando pra detonar, curteando o Brasil, galera! Vá, 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 vá! Vem! Oh, coisa boa! Quebra! Assim! Nunca esqueço daquela noite gostosa, todo mundo requebrando no balanço, tá legal! Que irradiante eu jogava uma dança e a galera acompanhava o gigado, foi demais! Aí! Nunca esqueço daquela noite gostosa, todo mundo requebrando no balanço, tá legal! Que irradiante eu jogava uma dança e a galera acompanhava o gigado, foi demais! Do lado, tá lindo, gente! Do outro, coisa boa! Pra cima, bate na palma da mão, entre no clima, e vem quebrando de montão, pro lado! Do outro, tá lindo, vai, vai, pro outro! Coisa boa! Pra cima! Bate na palma da mão, entre no clima, e vem quebrando de montão, canta comigo aqui! Sei que ninguém vai ficar parado, vai cair na dança, nessa sorinheira todo mundo se balança, peço da moçada, chega mais pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás! O que é a dona da 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 dona Olha pro lado, olha pro outro, pra cima, bate na palma da mão e se no clima, vem quebrando de motão Pro lado, coisa boa, pro outro, ave marinha, pra cima, bate na palma da mão e se no clima, vem quebrando de motão Vou dizer mais uma vez, olha só, lá lá Sei que ninguém vai ficar parado, vai cair na dança, nessa suringueira todo mundo se balança Peço pra moçada, chega mais pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, eu vou abrir minha contagem, todo mundo vai ficar Um, dois, três, vem Ô detona, 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 vai, 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 vai Ô detona, 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 vai, 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 vai Essa é a nossa homenagem a todas as mulheres brasileiras Quem lembra dessa? Olha só a nossa canção aqui, lá, lá Toda moça tem um dengo Todo dengo tem um dom de mulher Como tem? Toda moça tem um dengo Todo dengo tem um dom de mulher Tem sim! Se você quiser me amar, te dou meu coração de criança Vem pequenininho Levarei você comigo, sempre guardado na lembrança Mas você me prometeu amor Me amar, mas não deu amor Promessa é dívida Mas você me prometeu amor Olha só! Me amar, mas não deu amor Hoje não vou mais sofrer Então se segura! Vai nesse chão! Demor! Toda moça tem um dengo Todo dengo tem um dom de mulher Coisa linda! Toda moça tem um dengo Todo dengo tem um dom de mulher Quebra, quebra tudo! Eu quero nunca que você samba de lá Bota a mão na cabeça e comece a girar pra cheirar Vamos brincar de corre, corre, pega, pega sem parar Foi lá que a gente começou a namorar Vamos brincar de corre, pega, 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 pega ou não? Foi lá que a gente começou a namorar Mãozinha pra cima na palminha da mão Tá lindo Vou dizer, vou dizer, aí, aí, aí Mas você me prometeu amor Me amar, mas não tem amor Hoje não vou mais sofrer Quebra tudo Toda moça tem um dengo Todo dengo tem um dom de mulher Que dom lindo Eu quero que você samba de lá Bota a mão na cabeça e comece a girar a prajeira A prajeira, samba Vamos brincar de corre, corre, pega, pega, separa Foi lá que a gente começou a namorar Vamos brincar de corre, pega, pega, separa Foi lá que a gente começou a namorar Vamos brincar de corre, pega, 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 separa Ele queria sim, fazer uma declaração de amor Apaixonado O dia de dez começou a rolar E levantava as mãos E se me passou pra chamar a atenção Mas a quebradeira da nicinha não ligava não Sabe por quê? Seu rebolado é tão envolvente, vai até o chão É quebrado, os rosto parece um peão Fiquei empolgado, entrei pra sambar Seu rebolado é tão envolvente, vai até o chão É quebrado, os rosto parece um peão Fiquei empolgado, entrei pra sambar Você sabe quem é a nicinha? A filha de Mariazinha Você sabe quem é a nicinha? A filha de Mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra sambar Vamos jogar, vamos jogar Eu disse, joga, joga, joga Eu vou jogar Joguei Eu sou joga, 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 joga Joga, 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 joga Pro lado e pro outro Noel, tchan, virando o pescoço Mais uma vez, mais uma vez Eu disse, joga, 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 joga Eu vou jogar Joga Eu sou joga, 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 joga Olhando pro outro Noel, tchan, virando o pescoço Na cabeça e no joelho Joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça Joga Vai a energia, energia, energia Bota as duas mãozinhas pra cima Sacode, sacode, sacode Pro lado e pro outro Que beleza Ela é sambada, sambada de mortão E a galera só na palmeada Se cantou logo com o sonho de salvador E com o grupo ela tinha se balançado Chegou o Brasil nessa receita Você tem sombra de coluna na esquerda Levante a cabeça e lhes mureça Porque a onda agora é pra jogar Eu disse, jogue, jogue, jogue Eu vou jogar, joga Jogue, 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 jogue Jogue, 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 jogue Pro lado e pro outro Não é o chão virando o pescoço Mais uma vez, mais uma vez Eu disse, joga no jogo, jogue, jogue Jogue, 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 jogue Eu vou jogar, ô Jogue, 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 jogue Jogue, jogue, jogue Olha, diz pro outro Não é o chão virando o pescoço Vamos, mãe E joelhinho, e joelhinho E joelhinho Jovem e cabeça 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 Jogue a mãozinha em cima Bata na palma da mão Na palma da mão Tá lindo, tá lindo, tá lindo Baby E se eu te ouvir, meu mamãe Uê, tira de novo Alô, Maria! Quebra! Você mexe comigo Quando eu começo a mexer Mexe, mexe, maninha, mexe, mãe Quero sambar com você E roda, roda, maninha Quero quebrar com você Você é quebra tão lindo, lindo demais Eu nunca vi com esse pau Vai descendo, maninha Sobe, sobe, maninha E desce, que desce, maninha Sobe, 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 maninha Nesse corpo gostoso eu me acabo ainda Nesse corpo fogôs Eu vejo só prazer Você mexe A galera quer saber Onde tu moras Eu também Ué, o tchan parou em você Nesse corpo gostoso eu me acabo ainda Nesse corpo fogôs Eu vejo só prazer A galera quer saber A galera quer saber Onde tu moras Mas se piripiri, mãe Sou Tony Salles Tirei você, mamãe Oh, mãe Quebra! Mexe, mexe, maninha Olha aí, lá Eu também Roda, roda, maninha Volta, gostosa Você requebra comigo Eu nunca vi com esse igual E vai descendo, maninha Desce, maninha Desce, maninha Desce, maninha E desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Canta aí, louca Nesse corpo gostoso eu me acabo ainda Nesse corpo fogôs Eu vejo só prazer Que prazer A galera quer saber Aonde tu moras O El Jam virou em você Olha o novo som de Salvador Pintando aí, galera É o novo som de Salvador É o novo som de Salvador Partirei, partirei É o novo som de Salvador Andou no som de Salvador Partirei, partirei Partirei, partirei Tira a cadeira E abra a roda Menina, é hora de quebrar Tira a cadeira E abra a roda Tira essa cadeira E vem quebrar Curtindo o Brasil, vai Vai descendo, vai Vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai subindo, vai Se requebrando, vai E vai subindo, vai Se revolando, vai Essa menina Não é capaz De botar o peão pra roda Até o chão, gente Até o chão, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai Se requebrando, vai E vai subindo, vai Vem gostosinho, vai E vai subindo, vai E rebolando, vai Vai descendo, vai Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Fala aí! Desce mais, desce mais um pouquinho Quem lembra? Desce mais, desce devagarinho Agora eu quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Vá, vá, vá Ó meu Deus É só você e eu Só eu e eu Coisa linda É só você e eu É o novo sonho de salvador É o novo sonho de salvador Vai querer, vai querer É o novo sonho de salvador É o novo sonho de salvador É o novo sonho de salvador Vai querer, vai querer É o novo sonho de salvador É o novo sonho de salvador É o novo sonho de salvador Aí, gente Quebra tudo Sim! Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que fechar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que fechar-me pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Nessa faridinha sem vergonha entre Balance o corpo meu que não demora Que chegou a hora da dança do BNC Quem vem de fora vem chegando agora Fecha a barriguinha sem vergonha entre Balance o corpo meu que não demora Que chegou a hora da dança do BNC Todo mundo juntinho aqui, vai, vai, vai Ali, Boba, que sabe que anda Ali, Boba, que sabe que anda O califão tá de olho no decante dela Ele tá de olho no biquinho do pedinho dela Ele tá de olho na maquinha da calcinha dela Ele tá de olho no balanço das cadeiras Ali, Maria, coisa gostosa Ali, Boba, que sabe que anda Ali, Boba, que sabe que anda O califão tá de olho no decante dela Ele tá de olho no biquinho do pedinho dela Ele tá de olho na maquinha da calcinha dela Ele tá de olho no balanço das cadeiras dela Vamos ralar esse trem aqui com a gente, chupa Olha o clipe Olha o clipe É, meu irmão Sai do chão, galera Olha o chão do Brasil aí, moçada Eita, sujeira danada Mas essa dança deu o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eita, sujeira danada Mas essa dança deu o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eu vou quebrar Eu vou quebrar Sacanagem Segura sacanagem Borda sacanagem Desce na sacanagem Vem na sacanagem Sobe na sacanagem Vem na sacanagem Mexe na sacanagem, mãe Mexe na sacanagem Todo mundo mexendo aqui no meu Mexe, mãe Desce na sacanagem Vem na sacanagem Sobe na sacanagem Olha só como é que é, ó Deixa o zum 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 de lado Deixa o tititi pra lá Vem, vem, vem Vem bonitinho, gostosinho Vem se balança Lindo Deixa na roda de samba Deixa quem quiser falar Vem, vem, vem Vem bonitinho, gostosinho Vem se balança Quem sabe vem comigo Sacanagem Segura sacanagem Borda sacanagem Desce na sacanagem Na sacanagem Sobe na sacanagem Vem na sacanagem Mexe na sacanagem Vai Segura sacanagem Borda sacanagem Na sacanagem Na sacanagem Só for dia, você é no dia do Brasil Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A viola retada Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Eita, zoeira ganhada Mas essa dança Deu que falar Eu não me importo Por isso não Saia de baixo E agora eu vou quebrar Eita, zoeira ganhada Mas essa dança deu o que falar Eu não me importo isso não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eu vou quebrar Sai desse chão Desce na sacanagem Sobe na sacanagem Mexe na sacanagem Segura a sacanagem Desce na sacanagem Sobe na sacanagem Deixe na sacanagem Deixe o zum 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 de lado Deixe o tititi pra lá Porque vem, vem, vem Bonitinho, gostosinho Entra na rodada de samba Deixa quem quiser falar Porque vem, vem, vem Bonitinho, gostosinho, bonitinho Gostosinho, bonitinho Na sacanagem Segura a sacanagem Desce na sacanagem Na sacanagem Sobe na sacanagem E na sacanagem Mexe na sacanagem Vai Ô mãe É mamãe Desce na sacanagem Na sacanagem Sobe na sacanagem E na sacanagem Ponte esse beijinho na frente Vem quebrando tudo aqui Vem quebrando Vem quebrando Sobe, ó Menina linda Não vai embora Está chegando a hora Que você vai ter que pegar No cabelinho Mão no queixinho No biquinho Desce, desce Remexe se parar No cabelinho Além de mais No queixinho No biquinho Desce, desce Remexe se parar Pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Já paguei Pega, 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 pega Pega, pega, pega Vem quebrando Pega, 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 pega Todo mundo pegando Vai pra gente Vai lá Pega, pega Lindo Essa galera do fundo Aê Pega, pega, pega Já pegou no cabelinho Já peguei Já pegou no narizinho Já peguei Já pegou na cinturinha Já peguei Já pegou na barriguinha Já peguei Todo mundo pegando Agora, vai, vai Agora, vai Pega, não Pegue no bumbum Tá lindo, tá lindo Vai ser melhor, vai Agora, desce Desce, mãe Pegue no compás Mais uma vez, quero ouvir Agora, vai Pega, não Pegue no bumbum Tá lindo, demais Agora, desce Pegando aonde Pegue no compás Pegue no bumbum Pegue no compás Pegue no compás Pegue no compás Se pegue no bumbum Pegue no compás Se pegue no bumbum Pegue no compás Agora, vai Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso Balançando a budinha Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso Balançando a budinha Eu conheci uma menina Que veio do sul Pra dançar o tchan E a dança do tchutchu Eu em cima Deu baixo Na dança do tchan E na garrapinha Deu uma raladinha Agora o tchan Agora o tchan Mostra pra vocês A dança do bumbum O tchan Vai 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 o sapatinho Vai patinho O sapatinho O sapatinho É um jeito gostoso Tchutchu A dança do tchan É uma dança gostosa Que tem uma mistura Do samba E o clima gostoso que faz é você Junto com o El Djan e o Coisa de Acender A dança do Jack é uma dança gostosa Que tem um amizouco E a dança do Jack é uma dança gostosa Que tem uma mistura E o clima gostoso que faz é você Junto com o El Djan e o Coisa de Acender Ítiga yey! Abraça a boca e canta com o Chão do Brasil! Em cima e embaixo Embaixo e em cima Para o lado direito Do lado esquerdo Pra frente, pra frente E vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, que delícia Pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Na palma da mão Todo mundo aqui comigo, vai, vai Na palma da mão Na palma da mão Juntinho Na palma da mão Menina passeia Toda linda Meus olhos passeiam Na sua beleza Tô todo arrepiado Mulher maravilhosa Mas que perfeiço Eu fico alucinado Quando você mexe assim Quebra! Mexa com a cintura Desse jeito me enlouqueça Na paranoia Dá um branco na cabeça Que coisa louca Estou ficando assim Doidão, doidão, doidão Mexe, mãe! Mexa com a cintura Desse jeito me enlouqueça Na paranoia Dá um branco na cabeça Que coisa louca Estou ficando assim Canta comigo, vá, vá Lembra quando você Me mostrou Aqueles teus gigados Coisa louca Muito encantado Essa é a verdadeira Compostura de uma dança E uma mulher É sim, mãe! Desse jeito eu vou pirar Coisa linda Vem pra cá Quer me matar? Mexa Com a cintura Desse jeito me enlouqueça Na paranoia Dá um branco na cabeça Que coisa louca Estou ficando assim Doidão, doidão, doidão Doidão, doidão Deixa Com a cintura Desse jeito me enlouqueça Na paranoia Dá um branco na cabeça Que coisa louca Estou ficando assim Doidão, 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 doidão Doidão, doidão Acho que eu tô ficando louco Ou melhor Muito doido, mãe! Por você! Menina parceira Toda linda Os olhos passeiam na sua beleza Toda arrepiando Toda arrepiando Toda arrepiando Olhando maravilhosa Mas que perfeição Eu vivo alucinado Quando você mexe assim Mexa Mexa Com a cintura Todo mundo quebrando Na paranoia Dá um branco na cabeça Que coisa louca Estou ficando assim Assim Doidão, doidão, doidão Mexa Com a cintura Desse jeito me enlouqueça Na paranoia Dá um branco na cabeça Que coisa louca Estou ficando assim Doidão, doidão Doidão, doidão Mexa Com a cintura Desse jeito me enlouqueça Na paranoia Dá um branco na cabeça Que coisa louca Estou ficando assim Assim Oh, mãe Me enlouqueça Que eu gosto, mãe Na paranoia Dá um branco na cabeça Que coisa louca Estou ficando assim Doidão, doidão Doidão, doidão Doidão A cintura Me mata, mãe Tchando, Brasil Esse é o cavaco Mais fantástico Do planeta Meu povo Vamos na praia De Jeuá Comeu a moqueca De sirim É, mas cuidado Não pode muito A pimenta não, hein Isso é fantástico O ai que ela fazia O ai que ela fazia Era moqueca de sirim Era moqueca de sirim E tinha uma pimenta E tinha uma pimenta E ela gritava Ai Ela gritava Ai Estava ruim Ai Lá na rua Tem um beco Lá na rua Tem um beco E quando escurece A galera que nasce E quando escurece A galera que nasce Cheguei Tira a mão daí Ai Ai Olha que forte a mão aqui Ai Olha que tira a mão daí Ai Ai Bote a mão aqui Ai Acenda a luz aí Acenda a luz aí Apague a luz aí Apague a luz aí Apague essa luz Apague a luz aí Apague a luz aí Olha aqui, tira a mão daí Olha aqui, bate a mão aqui Cuidado com o degrau Olha, cuidado comigo Vamos cuidar, vamos cuidar E pisca a luz aí 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 Tira a mão daí Bote a mão aqui Ai, ai, tira a mão daí Ai, ai, bate a mão aqui Deixa comer Quando eu vou na casa dela E começo a viritar Ela vira e vai saindo Vai saindo devagar Chamo ela para o samba Ela diz que não vai lá Quando eu tô na quebrança Ela vem me perguntar Saco naiva de mim Eu não perdi É verdade? Tá com naiva de mim Eu não perdi Eu tô dormindo, você vem 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 Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Balançando ao chão A menina e o rapaz O bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa, negão Passa, neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, Jack Vem, 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 vem Passa, lourão Passa, lourinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, lourinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Todo mundo juntinho Vai, 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 vai Baixando Vai, vai, vai Passando Tá lindo, tá lindo Vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí passou Essa aí passou Essa aí Não pare, não pare, não pare Vai, vai, vai Baixando Bonitinho, gostosinho Vai Não pare, não pare, não pare Tá lindo, baby Vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí Segura 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 Joga a bolinha em cima Bata na palma da mão Tudo começou assim Ó que nasce topo Nunca sei direita Menina que é quebra, mãe Pega na cabeça Ó que nasce topo Nunca sei direita Menina que é quebra, mãe Pega na cabeça Domingo ela não vai Vai, vai, vai Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Ó que nasce topo Nunca sei direita Menina que é quebra, mãe Pega na cabeça Ó que nasce topo Nunca sei direita Menina que é quebra, mãe Pega na cabeça Olha, Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Amarra o tchan Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tudo que é perfeita A gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Anda na corda Depois de nove meses O vagurinho Depois de nove meses Segura o tchan Segura o Hail Segura o Hail Segura o Hail Uma azul de camisinha Você conhece Tomás? Tomás do Sul Vocês conhecem Tomás Tomás do Sul Vocês conhecem Tomás Tomás do Sul Ele é um amigo, tem um velho, companheiro Tomás do Sul Aí o Elchan tem o prazer De apresentar pra todo o Brasil Tomás do Sul É mais ou menos assim Olha só Essa dança É a dança do tchutchu Misturada Com a dança do fulgur Essa dança É a dança do sapo Misturada com o que? Misturada Com a dança do lagarto Aí Essa dança É a dança do carpeta Misturada com o que? Misturada Com o caldo de lambreta Essa dança É a dança do boneco Com o que? Misturada Com a dança do tchutchu O que? O que? O que? A dança do pado Com a dança do nul O que? E de babaxa, e de balacu vaca E de babaxa, e de balacu vaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar um banco no céu, na sua boca E canta ele Oh my god Oh my god Fica linda, fica linda, mãe Arroba, muchacha Que coisa louca Que tentação, eu nunca vi com essa igual Tão linda, envolvente, com seu jeito sensual Ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me beijando, tá me deixando alucinado Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu gingado Até embaixo, vê se desce pra valer Me mostra como desce, eu quero ver Com uma mão na cabeça e vai descendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo Mexe Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vem aqui pro chance e balançar Vem, mãe Com a mão na cabeça e vai descendo Aí é bonito Com a mão na cintura e vai mexendo Tudo mexe Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vem cruela e mexendo Solta essa voz e canta, vai! Com esse jeito negro que me deixa louco Eu já estou fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Aê, covardia, mãe! Eu já estou fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Desce Com a mão na cabeça e vai descendo Desce A outra na cintura e vai mexendo Mexe Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vem aqui pro chance e balançar Com a mão na cabeça e vai descendo Desce A outra na cintura e vai mexendo Mexe Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vem aqui pro chance e balançar Se balançar Abre aulas pra eu poder passar Porque eu sou tia do Brasil Isso é bola na rede, compadre Desce, mãe Mexe, gostosa Aê, covardia Me mata, mãe! Que coisa louca Que tentação Eu nunca vi Coisa igual Tão linda e envolvente Com seu jeito sensual Ai, meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Yeah! Tá me deixando Tá me deixando Alucinado Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu gingado Até embaixo desse desce pra valer Me mostra como desce Eu quero ver assim Desce Com a mão na cabeça e vai descendo Desce A outra na cintura e vai mexendo Mexe Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vem aqui pro chance e balançar Vem! Com a mão na cabeça e vai descendo Desce Agora mexe, mãe Vai! Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vem aqui pro céu De se balançar Com esse jeito meio que me deixa louco Já estou fissurado Olha que tesão Agora vem comigo Vem sentir essa emoção, mamãe Muita, muita emoção Sinto mais O que me deixa louco Já estou fissurado Olha que tesão Agora vem comigo Vem sentir essa emoção Desce Com a mão na cabeça e vai descendo Desce A outra na cintura e vai mexendo E vai mexendo E vai mexendo Quebra, mãe E vem pro céu De se balançar Desce Com a mão na cabeça e vai descendo Desce A outra na cintura e vai mexendo Mexe Com esse corpo todo, quero ver você quebrar Vem aqui pro céu De se balançar Se balançar Ai! Swingueira boa! É o Tia do Brasil! Não é brinquedo não! Não é brinquedo não! Sematenna sehen Rul Uma Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.